Fala galera, tudo bem? Eu sou o Thiago Brado, bem-vindos ao canal. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, tá bom? Esse quadro é novo e o nome dele é História da Música. A gente vai falar dos bastidores da composição. E antes de mais nada, sobre qual música você quer conhecer os bastidores? Comenta aqui embaixo pra gente no próximo vídeo pensar nela, tá bom? A música de hoje é com certeza a mais pedida, a mais curiosa, gera curiosidade em todos, que é Minha Essência. Minha Essência nasceu em 2013, um ano e meio depois de eu gravar o meu primeiro álbum. O ano era 2012 quando eu comecei, em agosto de 2012 a gente lançou o primeiro CD que chamava O Céu é o Meu Caminho e não tinha Minha Essência. Um ano e meio de trabalho, de busca, de tentativa, parece que as coisas não andavam. A madrugada de novembro de 2013, um ano e meio depois, eu tava no meu quarto, ainda era solteiro, morava com os meus pais, eu usava a madrugada pra compor, né? Mas naquela noite eu não tava querendo compor, eu só tava chateado. E eu conversava com uma amiga pelo computador e ela falava assim pra mim, cara, o momento que você tá passando me lembra muito a passagem de Lucas 7, né? Da pecadora perdoada, que se encontra com Jesus e essa passagem é muito boa. Por que você não faz uma música dela? E naquela hora eu falei, bom, será? Não sei, mas eu vou tentar. Desenvolvei o computador, peguei o violão, coloquei no colo e um papel do lado. Em dez minutos nasceu a Minha Essência, exatamente do jeito que ela é. Lógico, eu tava no meu quarto só com o violão. Minha Essência tem pad, né? Tem piano, tem teclado, escaleta, shake. É o que ela tem a mais, mas ela é acústica, né? Do jeito que ela nasceu, seis por oito, enfim, como ela é, hoje ela foi composta em dez minutos naquela madrugada. Naquela madrugada foi mais do que uma música, porque eu entendi que era um recomeço. Eu tava pensando em parar. Depois de um ano e meio de tentativa, gravei meu CD, as coisas não andavam, eu falei, eu vou parar. E aí Deus veio e falou, não, é isso sim. E aí essa música nasceu naquela noite. E por curiosidade, foi, eu acho que uma das únicas músicas que eu fiz depois de ler a Bíblia. Pegar a palavra e ler um trecho do Evangelho, Lucas 7. A mulher que chorou, enxugou os pés de Jesus com os cabelos, né? Eu lia esse Evangelho e depois de ler, eu compus minha essência exatamente narrando o Evangelho. Basicamente, era o que eu sentia, se você olhar a letra, totalmente do Evangelho de Lucas. Daquela mulher pecadora que encontrou Jesus, as pessoas não queriam deixar, e ela se jogou aos pés dele e começou a chorar, entregar a sua vida, seu passado. Então naquela madrugada, aquele Evangelho foi o meu, aquela música foi a minha. E no dia seguinte, a maior curiosidade de todos é que eu sempre, que eu compunha uma canção, eu mostrava pra minha mãe. Ela chegava no almoço, fazia almoço, né? E eu, com o violão e o papel que eu tinha escrito, a letra em cima da mesa, enquanto ela cozinhava. Eu sempre fazia isso. Mas eu comecei a cantar a minha essência, porque eu achava realmente que ela era uma música boa. E eu mostrei pra minha mãe. E ela começou a chorar, fazendo comida. E ela olhou pra trás e falou assim, essa é a sua música. Essa é a música da sua vida, essa. Pra quem eu mostrei, as poucas pessoas que eu mostrei nos dias seguintes, disseram a mesma coisa. E a gente gravou. Depois a gente gravou o clipe, na época não existia Spotify, não tinha streaming, né? A única coisa que as pessoas usavam, ainda muito pouco, era o YouTube. Em 2013, os clipes começavam a surgir no YouTube. E a gente fez isso. A gente gravou um clipe no meio do mato, com os amigos. No dia choveu. Quem tá gravando esse vídeo agora foi o cara que fez. O Nodinha tá aí atrás. Foi ele que gravou esse clipe. E naquele dia, a gente não tinha muitas pessoas. Os que a gente convidou não foram. A gente tinha só os amigos. Tinha chovido muito no dia anterior. No mesmo dia tinha chovido também. A gente achou que não ia conseguir. A gente fez uma fogueira e algumas tochas. Juntamos a família e os amigos. E gravamos Minha Essência do jeito que ela é. Algumas pessoas, a maioria não conhecia a música. Ficaram conhecendo na hora. Por isso que o clipe mostra essa entrega das pessoas de verdade. Ali fazendo uma experiência. E Minha Essência nasceu naquela noite. A gente percebeu que ela era especial. Porque algumas semanas depois do lançamento. Já perto do Natal. Porque ela foi lançada, se eu não me engano, dia 16 de dezembro de 2013. As pessoas começaram a mandar. Perto do Natal, já na virada do ano. Algumas mensagens bem fortes. As pessoas até que tinham deixado, tinham desistido do suicídio ouvindo essa música. E a gente entendeu que ela era legal. Que ela era realmente especial. E tinha uma importância para sempre. E como vocês conhecem, ela a cada dia mais fica conhecida por uma música que acalma. Por uma música que traz paz. E foi para isso que ela nasceu. Nasceu numa madrugada de muita tristeza da minha parte. Mas que hoje gera muita felicidade e recomeço para a vida de muitos. Essa é a história da música Minha Essência. Minha Essência